E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje pessoal, tratando pra vocês o gamecrunker.io Um jogo aí que saiu pra Android, né, que já viu uma versão pra PC de navegador Finalmente agora saiu a versão pra Android e você pode tá fazendo download aí Através do link na descrição, tá bom pessoal? O jogo tá disponível na Play Store, tem pouquíssimos downloads E a gente vai conferir agora como está essa versão aqui em mobile Mas antes de começar, se puder deixar o like pra fortalecer, eu agradeço demais Compartilha o vídeo e também se inscreva no canal pessoal Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que rolam no mundo mobile Ou seja, notícias, novidades, gameplays, séries e tudo mais Fechou? Então se inscreve aí pra você ficar por dentro de tudo Bom galera, o jogo tá bem leve, tá bem otimizado Joguei um pouquinho aqui pra entender E realmente tá bem legal E o melhor galera, que o jogo tá multiplataforma, né Ou seja, você pode tá jogando com pessoas que jogam no PC Ou em qualquer outra plataforma que o jogo esteja disponível Beleza? É... o jogo tem diversos modos de jogo Diversos mapas, tá Muito modo de jogo mesmo Muita server Muita coisa bacana aí Tá? Pra você customizar o personagem Equipamentos e tudo mais Então vamos, sem delonga Começar uma partidinha aqui Caímos numa sala que eu acho que deve ser Aparentemente Capture Flag, né galera? Aqui a movimentação do personagem Tá bem sutil, bem tranquilo, né mano? O jogo tem um gráfico bonito, meio pixel Porém não deixa a desejar, tá? Movimentação do personagem Que tem como mirar Tem como a gente agachar Legal Como pular Como alterar nosso equipamento Como recarregar a arma, né? Recarrega aqui, ó Atirou O cara apareceu com a bandeirinha Que já pegamos dele, mano Vamos pegar Peguei, não sei onde eu tenho que levar Mas vamos lá Ah, eu achei que eu tenho que levar ali, né? Então galera, é o seguinte É... Tem como você customizar também os botões, mano Customizar muita coisa dentro do jogo Porque ele é feito pra PC Porém pra Android ele tá rodando de boa Tranquilex Como vocês estão vendo aí, né? Tá bem otimizado e tal Perdemos Entrei numa partida que a gente tava perdendo, mano Infelizmente Vamos começar outra aqui Tem como votar? Tem Eu vou votar nessa daqui, ó Da cidade Vamos ver se mais alguém vai votar nela Só tinha eu e mais um, cara Que doireira Por isso que eu não tava encontrando ninguém Só encontrei o cara que eu tinha que encontrar mesmo Beleza O bom, pessoal, é que o jogo tem muitos jogadores, tá? Não vai ter problema de encontrar jogadores Porque Como ele tá multiplataforma Você encontra jogadores tanto do PC Quanto do mobile também Então vai ter tudo misturado Tudo junto E misturado Vamos dizer assim Nossa, cara O cara deu uma snipada em mim, mano E ó a skin do maluco, véi Lembrando, galera Não, mentira isso aí Mentira, o cara tá viciado, hein, meu Será que tá de hacker? Nem renomear o cara renomeou, tá vendo? Tá destruindo geral do sniper ali Opa Esse não deu pro cheiro, não, hein Cara, o jogo tem um gráfico muito bonito, pessoal Nossa senhora Esse pegou através da parede, véi E é uma W, viu? Parece Vamos usar o que a gente tem no momento, né A gente só tem essa AKM, tá ligado? E eu peguei Peguei? Não Deve ter pegado, né Opa Vem não, porquinho Nossa Eita Aí sim, mano Até que tinha uma sequência bacana aqui Nossa senhora Ele tá com uma escopeta, cara Foi só uma na boca Que isso? Não, não é possível, mano Vamos rotacionar pra cá É um free for all, né, pessoal Então Tem que eliminar geral aí Nossa Oi? Tem um cara aqui dentro Ah, mano Não acredito Veio outro pela costa, véi Comente aí, galera Quem já jogou esse jogo No navegador Se jogou em alguma outra plataforma Pra mim saber, tá Eu mesmo Sinceramente nunca tinha jogado, tá Já tinha visto ele e tal Mas eu nunca tinha jogado no navegador, não E agora a versão mobile Tá bem otimizada, mano Vale a pena aí pra quem curte Tem que saltar Tem que movimentar Fazer tudo ao mesmo tempo Acho que no PC Tem um pouco de vantagem Por causa disso, né Dá pra fazer diversos movimentos aí Simultâneos, né, cara E além de ter uma tela maior também, né Não é tirando mérito, né No mobile, mas A gente leva um pouquinho de desvantagem Relacionada a isso Cara, o cara de sniper Tá detonando, mano Principalmente quem não conhece o mapa Assim igual eu, ó Fica só dando a volta No mesmo local várias vezes Opa E foi, e foi Ó outro, ó outro sniper aqui Ó o sniper Ah, mano Caraca Eu queria customizar esses botões Ainda não tá legal Tá bom, né Que já veio padrão assim Mas dá pra melhorar mais, né, mano Nossa Cadê o sniper Ah, nossa, mano É você matando um E tomando bala de outro Tá ligado É assim Free for all É assim, né, mano Eu achei que meu ping Tá um pouco alto, galera Tem servidor do Brasil também, viu Eu não escolhi ainda Mas tem, viu Tem como escolher isso aí Eu coloquei aleatório Só pra mostrar pra vocês Fiquei, ó Em terceiro Eu ainda fiz nove kills E tomei oito na cabeça De boa Vamos escolher outro mapa aqui Pra começar É... Lighton Como eu falei O jogo além de ter diversos mapas, galera Tem diversos modos de jogo E tipo Tem vários temas de jogos Dentro desses modos de jogo Entendeu? Por exemplo Tem do Cyberpunk Cyberpunk, né Tem do Minecraft Do Clash Royale Tipo mapas de jogos famosos, né, mano Tem bem legal isso aí Capture flag Tomara que o cara do Sniper Esteja no meu time Nossa, abri mira errado, cara Olha ele Olha ele Olha ele Ele aqui, ele aqui E é outro esse aqui, mano Não vou abrir mira, não É, os dois foi pro Belelé Eu e ele Ele e eu Continuar Nossa senhora O cara é brusco, velho O cara é brusco Peguei a pistolinha aqui Mas não tá dando muito certo, não Não deu muito certo Deveria ter ficado com a Com o fuzil mesmo Tá, vamos continuar aqui Opa Tem um inimigo ali Nossa, o cara foi ligeiro demais Snipeosa Olha, então o tempo da sala, né, pessoal Dois minutos e pouco É, eles estão em primeiro Aparentemente Foi Olha, ele tava carregando a bandeira Vamos carregar também Onde tem que levar Nem sei, mano Faço nem ideia Nunca joguei Eita Assault Reef Cara, um joguinho bacana, pessoal Bom, galera É o seguinte Eu vou ficando por aqui, tá Acho que não vou terminar Essa partida aqui, não Vai demorar um pouquinho Vocês já viram Mais ou menos Como funciona o game Pra quem curte aí Tem vários modos, né, mano Realmente vale muito a pena Tá bom Um forte abraço, galera E até a próxima, viu Fui